O governo se la tolera vendedor siranebê saifal e o seu mercado manleu, onde ocupa falha espaço público e a capital dele. O governo de Rússia equipa conjunta organiza vendedor siranebê faça sane e estrada público, onde concentra ea mercado manleuana. A atividade no governo de Rússia equipa conjunta ralou durante o objetivo é desenvolver a cidade de lição emocional organizada, onde vendedor balum a cumprir decisão de governo de Rússia equipa conjunta ralou a patrulha e a tempo cala, onde controla vendedor siranebê faça sane e a tempo cala. O governo de Rússia equipa conjunta ralou a cumprir decisão de governo de Rússia equipa conjunta ralou a cumprir decisão de governo de Rússia equipa conjunta ralou. e aí e aí e aí E aí e aí eu Quando temos uma mercadoria, uma filha falha debaixo de ser aquele que vai ser lá na fatia, daqui a pouco a gente vai ter que tolerar. Se a gente sabe tudo, daqui a pouco a gente vai ter que ir embora. Estamos fazendo a fatia, a gente vai ter que ir embora. Hatamba, recomendação do secretário de Estado do assunto, toponímia na Organização Urbana, Zirmano Santo Bretis, Dias Atetem, equipa conjunta se continuar a operação, o de Jarei Venedor, Sira Nebela, cumpre ordem público. O controle de hoje vai se calar, e tem a equipa na torre. Então, se a Jarei, quando o Tukunem vai ter uma equipa, se a Dadaana no seu terreno, então, a gente vai ter que ir embora, e continua falando, falando. Mas bem, a gente vai lá com esperança para o serviço do Sernê, tempo, a gente vai se acasar, para a gente, a gente vai ter que regular a fatia. Mas o que a gente vai fazer, a gente vai ter que ir na fatia, para que a gente compreenda, tem que cumprir. Se ela cumpre, se não tem problema, se a gente vai se prender. Para essa semana, hoje, a gente vai mudar a equipa, o horário, para que a gente vai ter o serviço do tempo, porque a gente vai ter que ir na hora de fazer o serviço. Ou seja, o tempo é lucrado, a gente vai ter que ir na hora de fazer o serviço. Para não, a gente vai ter que ir na hora de fazer o regulamento. A gente vai ter que regular a vendedora, para que a gente vai cooperar com o Estado. Para a gente vai ter que ir na cidade, para que a gente vai se sentir segura, a gente vai ter que ir na hora de fazer o serviço. Porque estamos lá, a gente vai ter que ir na hora de fazer o engravamento, uma casa, e a gente vai ter que ir na hora de fazer o morro. Abraão Emeral, Ziumen.